Admita Admita, você me fez de mané Descomplica, larga do meu pé Ainda se faz de santa, de vítima Como se fosse a legítima Dona do meu coração Admita, não sou o número um Nessa fita, não quero lugar nenhum Pensei que eu era o seu protagonista Mas fui só mais um na pista Um brinquedo em suas mãos Desista de mim, desista Apague meu nome da sua lista Desista de mim, desista E fique bem longe da minha vista Admita, desista Desista de mim, desista E fique bem longe da minha vista Admita, você me fez de mané Descomplica, larga do meu pé Ainda se faz de santa, de vítima Como se fosse a legítima Dona do meu coração Admita, não sou o número um Nessa fita, não quero lugar nenhum Pensei que eu era o seu protagonista Mas fui só mais um na pista Um brinquedo em suas mãos Desista de mim, desista Apague meu nome da sua lista Desista de mim, desista E fique bem longe da minha vista Admita, desista Desista de mim, desista Desista de mim, desista E fique bem longe da minha vista Admita Desista de mim, desista E fique bem longe da minha vista Desista de mim, desista E fique bem longe da minha vista Desista de mim, desista E fique bem longe da minha vista Obrigado.